Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forro Todo mundo tá seu arrojando um nó Vem pra cá, eu fico embarcado Dá seu miudinho, meu chão deslingado Já furtiu, espacadrão Fico na memória, não vai sair mais Então quando eu sou rique da guitarra, no teclado, falta voz Quem quiser curtir, ganha o show do forro Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Mas pense numa lavada de forro Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forro Todo mundo cance o arrojando Vem pra cá, eu fico embarcado Dá seu miudinho, meu chão deslingado Já furtiu, espacadrão Fico na memória, não vai sair mais Então quando eu sou rique da guitarra, no teclado, falta voz Quem quiser curtir, vai ao chão do forro Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forro Pra você dançar o chão, levanta a pão, mas meu forro Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Mas pense numa lavada de forro É bom demais, não é forro, mas ao vivo pra você Se é show, hein A lavandinha da agência, mig Explode, hein Se fura, gatinha Só no rio, pulo e vem Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar E aí